Boa tarde pessoal da Fundação Estudar, eu sou o Anderson Rodrigues, tenho 33 anos e tive a ideia aqui de fazer meu vídeo de introdução da minha laje, aqui a Rocinha e eu com a ajuda de uma série de pessoas e muito trabalho duro, muito estudo, final de semana estudando, altas horas, dormindo pouco, estudando no ônibus, dormindo no ônibus, consegui chegar na universidade pública, consegui aprender uma língua estrangeira, eu falo inglês, falo espanhol e eu acho importantíssimo agora que eu fui aprovado no Executive MBA de Colômbia contar a minha história, porque as crianças daqui da Rocinha e das outras favelas do Brasil precisam de exemplos. Acho que a educação é uma arma transformadora que poucas pessoas conseguem fazer, realizar isso, perceber isso e conseguir ser consistente no processo, ir para a faculdade, fazer a diferença, conseguir um emprego legal ou montar uma empresa. Eu acho que a educação é extremamente importante porque ela te tira do lugar comum, ela te tira, ela te força a ir além da tua realidade e te faz sonhar. Eu comecei o vídeo mostrando para vocês onde eu nasci e de onde eu vim e queria fechar mostrando onde eu estou hoje, aqui no Brooklyn, no Park Slope, onde eu moro. Saí da Rocinha para o asfalto e do Brasil para os Estados Unidos demandou uma série de habilidades. A partir de agora, eu vou precisar aprender um monte de coisa nova e a Fundação Estudar vai me ajudar muito nisso. Então, obrigado pela oportunidade de contar a minha história e espero ver vocês na próxima fase do processo. Abraço! Abraço!